No Vale do Aço, um homem de 31 anos procurou atendimento médico na madrugada dessa terça-feira depois de ser esfaqueado no bairro Vila Celeste, em Ipatinga. A vítima contou à Polícia Militar que foi atingida durante uma briga. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui. É, Gisele, você tem informação pra gente, né? Ô, Nico, por volta de 4 horas da madrugada desta terça-feira, o copom da Polícia Militar foi acionado pela Unidade de Pronto Atendimento daqui de Ipatinga, porque um homem havia dado entrada na unidade, um homem de 31 anos, deu entrada no local com ferimentos de golpes de faca pelo corpo. A vítima, que estava ferida na perna e também no tonuzelo e no tórax, contou aos policiais que discutiu com um outro homem no bairro Vila Celeste por questões envolvendo drogas. Ele mesmo disse à polícia que os dois são usuários de entorpecentes e que teve um desacerto ali quando ele foi atacado por este homem. Ele disse que não conhece essa outra pessoa. A polícia foi até o local onde ele indicou, na rua Sanhaço, no bairro Vila Celeste, mas a polícia não encontrou nenhum vestígio ou testemunhas que pudesse ajudar na identificação deste autor, que continua sendo procurado, Nico. É a informação, mandar lá para o 181, que diz que denúncia, o 190. Aliás, o 190 não. É o outro número que a Gisele falou, Panterinha. Você tem ele salvo aí, o número de ontem? Ou não? Mas o 181 é porque o 190 está com problema ainda, né, Gisele? Ô, Nico, é o 3940114, né? A gente teve esse problema ontem aqui, porque o 190 não estava funcionando, nem o 190, nem o 192. Então, a polícia militar está divulgando este número, que é o 3940114, para qualquer tipo de emergência. Tá aí, ó, 3940114, Panterinha Ágil aqui, já colocou na tela para a gente lá, Gisele? Tá o DDD31 aí, porque o Panterinha é muito zeloso, né? É, quem está na região lá do Vale do Aço não precisa do 31. Mas vai que tem alguém aqui, viu alguma coisa, mora aqui em outra cidade, né? Dar de cobertura. Tá certinho aí, Panterinha. DDD313940114, eu te esqueci desse número. Aí, quando tiver tudo ok com o 90, você fala com a gente aqui, tá, Gisele? 3940114, quem tiver informação, passar para as Forças de Segurança. Ou no 181 também, né? Que é o Disque Denúncia Unificado. Que tanto de violência! É, obrigado, viu, Gisele?